O presente do samba Ponderando a inspiração Pra compor Pra samba Na futileza dos versos sonhar Pra compor Pra samba Na futileza dos versos sonhar A vida dos amigos É o ano que vem Vai além da cruz Eu terei O povo pascal A velha planal Jamais se intimida Não foge da briga Saltista não manda recado E faz de qualquer desacato Uma rima O tempo é um santo Refere Que estima Santista não manda recado E faz de qualquer desacato Uma rima O tempo é um santo Refere Que estima Não adianta Não adianta Com a vida A cruz 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 Onde é, João? Onde é, João? Onde é, João?